Eu tava na rua da água de coque de rádio Cê me avisou do nada Chegou com os lábios, achou que eu caiu na lábia Pediu pra sentar e sarra na grocada Tava na rua da água de coque de rádio Cê me avisou do nada Chegou com os lábios, achou que eu caiu na lábia Pediu pra sentar e sarra na grocada Eu não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Puxo seu cabelo, te pego de jeito Então, me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo solto na madrugada Eu pego o medo, tá com medo, pé de dentro, eu jogo dentro Pego o medo, tá com medo, pé de dentro, eu jogo dentro Então, me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo Eu tava na rua da água de coque de rádio Cê me avisou do nada Chegou com os lábios, achou que eu caiu na lábia Pediu pra sentar e sarra na grocada Tava na rua da água de coque de rádio Cê me avisou do nada Chegou com os lábios, achou que eu caiu na lábia Chegou pra sentar e sarra na grocada Eu não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Puxo seu cabelo, te pego de jeito Então, me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo Eu pego o medo, tá com medo, pé de dentro, eu jogo dentro Pego o medo, tá com medo, pé de dentro, eu jogo dentro Então, me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo Tava na rua da água de coque de rádio Cê me avisou do nada Chegou com os lábios, achou que eu caiu na lábia Pediu pra sentar e sarra na grocada Eu tava na rua da água de coque de rádio Cê me avisou do nada Chegou com os lábios, achou que eu caiu na lábia Pediu pra sentar e sarra na grocada Embaixo do Sol